Olá, eu sou o PC da Ilabel Etiquetas e nesse vídeo vou mostrar para vocês como imprimir a etiqueta de envio do Magalu, o Marketplace da Magazine Luiza, para você colar no seu produto e enviar pelo sistema de logística deles, na impressora térmica Elgin L42. Bom, quando você tem a integração do Magalu com o Bling, os pedidos da Magalu vêm aqui para Venda, Pedidos de Venda, Situação em Andamento. No caso aqui, como eu já emiti a nota fiscal do modelo que a gente vai usar, ele já veio aqui para a nota fiscal. É esse pedido aqui. Depois que você emite a nota fiscal, você seleciona ele aqui nesse quadradinho e clica em Enviar Dados para a Loja Virtual. Escolhe Magalu e coloca Sim na opção Enviar Dados em NFE e clica em Sim. Vai aparecer essa janela falando que os dados foram enviados com sucesso. Então você vai no Marketplace da Magalu, clica em Gestão de Pedidos, Pedidos, seleciona o pedido em questão, verifique se o tipo de impressora selecionada está em impressão Zebra, no caso aqui já está, salvar, e clique em Baixar Etiqueta. É baixado no arquivo zipado, então você tem que extrair o arquivo da etiqueta de dentro dele. O arquivo da etiqueta é esse etiquetas.zpl. Extrair ele para a pasta de downloads. E agora você tem duas opções de imprimir ela. Ou através do Elgin Direct Print, ou através do Elgin Utility. Eu já gravei um vídeo mostrando como que instala esses dois programas, que é o mesmo vídeo que eu ensino como instalar a impressora em si, vou deixar aqui no card. Vamos primeiro pelo Elgin Direct Print. Quando você abre ele, aparecem essas opções. No meu caso aqui, eu tenho a Elgin L42 Pro. Então eu clico aqui em Impressão Manual, e seleciono o arquivo da etiqueta. Note que só de clicar nela, a etiqueta já vai ser impressa. Pronto, veja aqui que a impressora imprimiu a etiqueta corretamente. Agora a gente vai pela outra maneira, através do Elgin Utility. Você entra nele, clicando nesse arquivo aqui. Depois clica em Comandos, Carregar arquivo, e seleciona o arquivo da etiqueta. Depois clica em Enviar. Veja que a etiqueta foi impressa corretamente também. Quando precisar de etiquetas e ribbons, lembre-se da Ilabel Etiquetas. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigado.